Fala meus e minhas incríveis, como é que vocês estão? Eu espero que vocês sejam bem, e vocês provavelmente estão porque hoje é um dia histórico na história dos games. Hoje a Rockstar Games lançou o trailer 1 de GTA 6. Cara, quando você põe assim palavras, quando você verbaliza isso, parece que é fantasia, não parece real. Faz 10 anos, eu acho, que lançou GTA 5. Porra, um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Não é nem o meu top 5 dos meus favoritos, mas eu joguei muito GTA 5 online com meu primo, com meus amigos. É um dos jogos que eu mais joguei, se não, o jogo que eu mais joguei, acho que eu tenho quase 3 mil horas de GTA online, só no Playstation, né? Sem contar o 360, na época que eu jogava. E, mano, eu não vou nem enrolar. GTA 6, trailer 1, vamos que vamos, mano. Nossa, eu tô tão ansioso, cara. Eu nem dormi essa noite, eu tô nem brincando. O trailer já está com 60 milhões de views, mano. Pra vocês terem uma noção, né? E, gente, sem mais enrolação. Trailer 1 de GTA 6, mano. Eu vou dar play. Day play. Caralho, GTA 6! O que é isso? Você sabe por que você está aqui? Boa sorte, eu acho. Caralho! Nossa, que real, nossa. Mano, de Deus, de Deus. Caralho! Nossa, eu tô muito feliz, mano. Nossa, minha vida vale a pena. Cara, vai ter bicho igual a Red Dead 2, né, mano? Nossa, vai ser... Eita, porra, é na Flórida, mano. Olha o gordo. Olha o gordo. A gente vai ter bicho igual a Red Dead 2 e Fats. Eu sou uma fera. Gente, gente... Aconteceu. O trailer 1 de GTA 6. Nossa, mano. Nossa, eu tô tão feliz, gente. Mano, aquela cena na praia... Caralho, parecia muito. Olha isso. Um pincher. Meu Deus, tem um pincher. Olha lá, olha o pincher. Um chihuahua, sei lá. Foda-se, mano. Mano, essa cena... Essa cena na praia, em particular, ela tá muito fotorrealista. Caralho, que insano. Ó, jet ski, tem uma caminhonete, helicóptero. Ó, um daqueles helicópteros de pousar na água. Falando em helicóptero, tá passando um aqui agora. Porra. Mano, cara, olha esse jogo, mano. Olha a diferença entre os NPCs do GTA V pra esse GTA e de GTA pra Red Dead. Olha a diferença. Tipo, em Red Dead você tinha, tipo, um padrão de... Né, da época. Aqui você vê, tipo, todo mundo, mano. Cada pessoa que você olha parece, tipo, realmente uma pessoa, tá ligado? Diferente. Tipo, eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Provavelmente sim, né? Todo mundo, né? Alexandre, esse é o idiota. Tem acompanhado, assim, os leaks, né? Entre aspas, né? Os leaks, né? As pessoas falam que são leaks de GTA VI. Olha o cara tirando uma foda bunda da mina. E, cara, estão falando que a IA de GTA VI vai ser muito superior à Red Dead, que já era insano. Pensa em Red Dead 2, mano, que é um jogo insano de bom. E é de 2018. 18? 20? Sei lá. Nem sei. De anos atrás. Agora, pensa em Red Dead, só que muito melhor. Caralho. Mano, porra, é praticamente ano que vem, tá ligado? A gente já tá em dezembro, né? Dezembro de 2023. É praticamente 2024, né? Já estão colocando decoração de Natal faz três meses, né? Já estamos em 2024. É ano que vem. Ano que vem, Velocity GTA VI. Meu Deus. Meu Deus, mano. Cara, nossa, eu tô sem palavras, mano. Mano. Vocês perceberam, tipo, a diversidade das ambientações? Tipo, olha esse lugar aqui. É, porra, é um mato, um pântano, tá ligado? Os jacaré, os flamingos, os caralho. Pique Red Dead mesmo, tá ligado? Aí você tem, tipo, um pântano zaço. Tem, tipo, tem porto, tem cidade, tem boate. Nossa, eu vi a motona aqui, mano. Nossa, mano, vai ter umas motos muito loucas, velho. Sabe o que eu quero que eles tenham arrumado, mano? Que em GTA V eu odiava o som dos veículos. Eu odiava, mano. Todos os carros, todas as motos, eles tinham um som muito parecido, tá ligado? Não importava se você trocava escapamento nem nada do tipo. Ficava um som muito genérico, tá ligado? Tomara que eles tenham colocado um som, tipo, realista, tá ligado? Nos veículos, assim, uma coisa que se você acelerar a moto, você vai falar Caralho, meu pau tá duro, tá ligado? Mano, ó os carros, velho. Ô, esse carro aqui, ó, eu tô apontando pra tela como se vocês estivessem vendo, né? Esse carro vermelho aqui tem no GTA V, mano. Ó, ó, ó o porchaço. Nossa, o porchão muito louco. Ó, a motoca muito bra... Nossa, mano. Gente, eu tô tão feliz. Chita. Ai, mano. Essa marquinha aqui também é do GTA V, né? É óbvio, né, Alexandre? É a mesma próxima ali, né? Vice City, mano. Um jacaré na piscina, mano. Uma mina rebolando, gostoso. Um jacaré na Flórida aqui, mano, né? Entrando na porra do negócio. Um gordaço correndo. Gente, eu tô muito... Um véio... Cara, sabe o que você me lembra, mano? Máfia 2, eu acho. Tem uma cena que os caras matam... Nada a ver, né? Enfim, me lembrou de Máfia 2. Olha o quadriciclozão. Olha os veículos off-road. Nossa, aqui me lembrou muito de Red Dead, tá ligado? Você sai na porrada no meio da lama, caísse, sujar todo. Mano, nossa, velho. Todo mundo é muito diferente, velho. Olha isso, tem uma véia louca. A véia louca da vizinhança com o martelo. Mano, que muito foda, velho. As viaturas. Tá, essa mina, ela é a protagonista, né? A gente vai ter a mina e o cara. E aparentemente eles têm um filho também, né? É o que aparentemente acontece. Vamos ver. A gente tem umas motinhas off-road, uns quadriciclos. Nossa, gente, eu tô passando mal, mano. Dirt by dirt bags. Olha o carro da polícia. Nossa, que delora, mano. Os chargers da polícia. Tô muito feliz, meu Deus. Eu não vou chorar, mano. Eu tô tão feliz, cara. Eu esperei tanto por esse dia. Ele finalmente chegou, eu não acredito. Ah, mano. Eu tô tão feliz, gente. Como que eles chamam, mano? Falou o nome? Eu não presto atenção, eu acho. Eu acho que não falou o nome deles. Ai, eu tô muito feliz, mano. Do 2025, meu Deus. Ai. Gente, eu tô muito feliz, mano. Nossa, eu tô muito feliz. Eu não tenho como colocar em palavras a felicidade que eu tô sentindo dentro do meu peito agora, mano. Nossa, eu tô tão feliz. Cara, cara, cara. Mano. Mano, GTA... Porra, Red Dead 2. Mano, pensa em Red Dead 2. Aquele jogo é perfeito, mano. É tão bom. E agora imagina a GTA 5, que é Red Dead, só que muito melhor. E, tipo, no futuro vai ter tudo que Red Dead não tinha. Vai ter carro, vai ter avião, moto, jet skills, caralho. Meu Deus, eu tô tão feliz. Eu não vejo a hora da Rockstar lançar aqueles trailers. Cara, meio que mostrando as mecânicas do jogo, mostrando a ambientação, sabe? Aqueles trailers um pouco mais longos, sabe? Que fala, assim, tipo, como que vai ser o jogo, mais ou menos, né? A ambientação e tal. Esse aqui foi só um teaser, né? É um teaserzinho, né? Teve praticamente nada do jogo. Mas, meu Deus do céu, cara, eu tô de pau duro, 100%. Acho que eu gozei na roupa, querida, brincadeira, pelo amor de Deus. Mas, nossa, gente, eu tô muito feliz. Mano, cara, não tenho nem palavras, mano. Eu esqueci de dar like, vou dar like agora. Ah, não, eu já dei like sim, eu dei like ontem. Ontem, antes de lançar o trailer ainda. O trailer lançou há 14 horas e está com 64 milhões de views. Uns 7 milhões de likes, gente. Eu tô muito feliz, mano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês provavelmente já assistiram o trailer também, já deixaram o like aqui também. No vídeo da Rockstar. Foda-se o meu vídeo. Não, dá like no vídeo da Rockstar. Mano, nossa, eu tô muito triste. Quer dizer, feliz. Nossa, eu nem sei mais o que eu tô sentindo, mano. Meus emoções estão se misturando num turbilhão de sensações que eu nunca senti na minha vida. Gente, cara, não tenho nem palavras, mano. Eu tô muito ansioso. Acho que todo mundo tá, mano. O GTA VI é a joia dessa geração gamer, né, mano? Caralho, eu não vejo a hora. 2025. Bom, eu já posso começar. Preciso começar a juntar dinheiro, né? Porque provavelmente vai custar 10 mil reais esse jogo, né? Sim, porque qualquer jogo hoje em dia custa 300. Imagina a GTA VI, né? Que tem o direito de custar mais do que qualquer outro jogo. Vai custar 500 reais. No mínimo. Tô nem brincando. Não, você consegue olhar meus olhos aqui e dizer que você acha que esse jogo vai custar menos de 400 reais? A versão standard, digital, vai custar menos de 400 reais? Você consegue olhar nos meus olhos e dizer isso? Não vai. Vai custar no mínimo uns 500 reais, mano. Certeza. Eu já vou até começar a juntar dinheiro, mano. Porque senão eu não vou conseguir jogar, né? Daí eu me fodo. Eu espero que vocês tenham gostado, cara. Isso foi insano. Foi o melhor 1 minuto e 30 segundos do ano. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like no meu vídeo dessa vez. E comentem o que vocês acharam. Comentem o que vocês estão ansiosos para em GTA VI. Comentem o que vocês acharam desse teaser. E eu vejo vocês no próximo vídeo. No próximo trailer de GTA VI. Seja... Falou, galera. Obrigado por assistir. Um abraço. Nunca se esqueçam. Vocês são incríveis. E... Tchau.